O grupo folclórico de Rosais não é ainda uma afirmação exata, pois que ele é uma organização a pensar num futuro grupo folclórico. Até há cerca de 20 anos, não era necessário que em São Jorge houvesse grupo folclórico, e por isso eles só existiam ocasionais, para uma festa, para um passeio. Aqui do Rosais, em 1953, organizou-se para ir à terceira. Há um da Orzelina, que até em São Miguel gravou para o emissor regional. Para várias festas se organizavam, para animar as festas, mas grupos folclóricos propriamente não existiam. Quanto a grupos organizados, pretenderemos tê-los. Já o ano passado surgiu aqui uma aula de música, dirigida pelo Sr. Professor David, que é animador de tudo quanto seja cultura musical aqui, da capela e de outros grupos. Temos a ideia de concretizar-se um grupo definitivo, mas nem mesmo este é, nem quanto a trajos, grupo definitivo. Música 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 Pois aqui, o nosso ensaiador, esse dirá, faz favor, o que é que pensas das modas, o que é que elas são? O que eu penso é que não sou ensaiador, apenas sou mandador de barros de nós. E julgo, no meu ver, que era não deixar morrer a nossa antiguidade. Porque nós fomos embalados e criados com isso, eu que já tenho também a minha idade avançada e gosto disto. E hoje há muitas modas folclóricas, mas muito mal ensaiadinhas e muito mal feitas, porque há estes grandes conjuntos, ou só onde querem danças e querem deixar morrer as modas antigas. E, no meu ver, não acho bem deixar morrer. Portanto, peço a esta mocidade que se entusiasme e que veja se goste ou não disto, porque mais tarde se vão lembrar, como eu me estou a lembrar também, dos meus anos passados. Música Ai, riqueira-os da nape flia, rosa branca do espalha, Ai, riqueira-os da nape flia, As vestes de senha de canhamas, quem me falou que escorporia, As lute-mãs de canhamas, quem me falou que escorporia. O cansado de pedir, a senhora Santa Rosa, O cansado de pedir, a senhora Santa Rosa, Que me livre de má língua, margem de mentrosa, Que me livre de má língua, margem de mentrosa. Rego-os da nape flia, rego-os da nape flia, Era a senha santa mãe Tinha uma joia sagrada E era a minha santa mãe Morri-me eu que sou Mais pobre do que ninguém Morri-me eu que sou Mais pobre do que ninguém A santa do vizinho Carta-te-lilho vai voando A santa do vizinho Carta-te-lilho vai voando Ai, me soa daquela vista Um banho e fico gelando Vai, me soa daquela vista Um banho e fico gelando Vai, Deus, para me expedirei Se eu desta terra me fure Deus, para me expedirei Tantas passadas maldades Ai, quem por cima delas vai Tantas passadas maldades Quem por cima delas vai Para a mulher ser infeliz, só levaste a ser mulher. Para andar na língua de mundo, seja ela onde estiver. Se não fala, tem presunção e passa por indecente. E se fala com toda a gente, não conhece posição. Se ela vai a algum serão, há uma língua que diz. Ela foi lá porque quis aparecer ao seu amante. Tudo isto é bastante para a mulher ser infeliz. Se vai à missa engomada, há quem se atreve a dizer. Não ganha para comer, mas tem para andar a seada. E se vai suja e mal trajada, é bandalho para o que quer. Esteja ela onde estiver e passe por quem passar. Para o mundo dela falar, só levaste a ser mulher. Se vai à dança, é devassa. E se não vai, é orgulhosa. E se quer ser religiosa, chamam-lhe beata falsa. Se sai para a rua descalça, é bandalho sem segundo. E calçada gasta tudo. É pobre e é presumida. E assim passa a triste vida, sempre na língua de mundo. Se fica em casa, é senhora. E fidelga sem ter renda. E se trabalha na fazenda, é tida por impostora. Não tenha triste uma hora, que a desgraça não o espere. Faça ela o que fizer, a favor recebe um porte. Falam dela até à morte. Esteja ela onde estiver. E aí